São Bento Biscope, Abade, 12 de Janeiro Bento, pela graça e pelo nome, era este o jogo de palavras que São Gregório Magno usava para definir o amigo e irmão na fé, São Bento de Nórcia. E pela grande força do sentido que expressam, não puderam deixar de ser usadas também para louvar São Bento Biscope, no livro escrito por São Beda, doutor da igreja, sobre seu mestre e tutor. Ele que foi discípulo de Biscope, desde os sete anos, idade em que foi entregue pelos pais. Biscope nasceu em 628, na Nortúmbria, Irlanda. Era um nobre e se tornou um soldado de alta patente do exército do rei Osville. Porém, o chamado de Deus falou mais alto. Aos 25 anos, decidiu renunciar aos favores da corte e abandonar a família, para se colocar a serviço do verdadeiro rei, Jesus Cristo, e do Evangelho, para alcançar a vida eterna. No ano de 653, após ter feito esta escolha, fez a primeira das seis viagens a Roma. Era um devoto incondicional dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e dos papas. Suas viagens tinham a finalidade de peregrinação, e também o aprendizado dos exemplos e instituições monásticas. A Santa Sé o designou para ir à Inglaterra, acompanhando o novo bispo de Cantuária, Teodósio. Assim, Biscope acabou sendo o responsável, em grande parte, pela evangelização na Inglaterra. De suas viagens a Roma, trazia consigo diversos livros sobre artes, ciências e muitos outros de assuntos variados. Em Lerins, no percurso da segunda viagem a Roma, em 665, permaneceu cerca de dois anos. Era um perfeccionista, não procurava só encontrar modelos de vida, como também numerosos livros, documentos iconográficos, relíquias dos santos, parâmetros e outros objetos que favorecessem um culto em perfeita sintonia com a Igreja de Roma. Na embocadura do Rio Vire, fundou um mosteiro, dedicado a São Pedro, isso foi em 674, e outro em Honra a São Paulo, alguns anos mais tarde. Para isso, trouxe da França diversos pedreiros, artesãos, artífices, para a construção de igrejas e, desta maneira, introduzir nos mosteiros ingleses os usos e costumes dos mosteiros romanos. Uma vez, chegou a suplicar ao Papa Agatão que enviasse o cantor da Basílica de São Pedro, o Abade João, para que a liturgia e o canto romano fossem assimilados por seus monges, reunidos nos dois mosteiros de São Pedro e de São Paulo. Quando voltou da sexta viagem a Roma, ficou surpreso com uma epidemia que destruíra grande parte de sua obra. Sobre o leito de morte, pôde dizer com razão, meus filhos, não considerem invenção minha a constituição que lhes dei. Depois que visitei 17 mosteiros, cujas regras e usos me esforcei por conhecer e selecionar as que me pareceram melhores, dou-lhes o resultado desse trabalho. Este é o meu testamento. Morreu no dia 12 de janeiro de 690, aos 62 anos de idade. A sua celebração foi determinada para esta data durante a cerimônia de sua canonização pela igreja em Roma. São Bento Biscope, rogai por nós!